Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 e no vídeo de hoje você vai ver as minhas últimas comprinhas e o que tem de novidade. Fazer compras é algo que sempre a gente se realiza, é bom demais, mas a gente tem sempre que se atentar a algumas informações primordiais. Uma delas é fazer uma pergunta, será que esse produto realmente é necessário na minha vida? Será que vale a pena? Será que eu vou usar? Será que é o que eu estou precisando? Às vezes a gente compra coisas que estão repetidas em casa e que não fazem muito sentido. Outra coisa é a gente colocar a mão onde alcança. Será que eu posso comprar? Será que eu tenho dinheiro para pagar? Às vezes a gente compra além do que pode e se endivida e deixa de pagar umas contas para pagar outras compras. A gente compra por impulso, então muita calma nessa hora. Antes de eu começar a mostrar as minhas comprinhas, eu vou te pedir para curtir esse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Aproveita esse momento e dá aquele joinha para ajudar na divulgação do canal. E a primeira comprinha que eu queria te mostrar foi uma calça que eu comprei na Líder. Essa calça é da coleção Giovanna Antonelli. Não sei se você está conseguindo ver, mas é um material inserado. Então, na verdade, quando você veste, parece que é couro, mas não é couro. Entendeu a jogada? É uma calça extremamente confortável. Ela tem elastano. É um pouco skinny. É justa, mas não é tão, tão justa. E tem esse fechecler aqui na frente, sabe? Que ela fica com uma pegada meio rock, em roll. Enquanto eu estou falando, eu estou deixando aqui na tela os looks que eu já fiz com essa calça que eu já usei. Ela virou quase uniforme. Não foi uma calça barata. Ela custou 100 reais. Ela vai ser usada muito nessas estações. O outono, inverno. Vai funcionar bastante. E eu já fiz a primeira lavagem. Continua com esse aspecto de inserado. Não deu, não danificou. Não ficou fosca nem nada. Continua brilhosa com essa carinha de couro fake. Andando na sessão de vestuário, eu fiz comprinhas, sabe aonde? Na Elegance. Olha, a Elegance tem uma loja aqui na Tijuca que é... Ah, é uma perdição. E aí eu comprei shortinhos por um preço. Gente, é muito barato. Todos os shorts em tactile. Aquela coisa prática de elástico na cintura. Bolsinho lá atrás. Esse aqui com coraçãozinho. Esse aqui com florzinha. Olha que fofo. Esse aqui meio surfista. E esse aqui foi de tecido de listras. Listras verticais pra alongar. Shortinhos super baratos. Acho que cada um custou tipo 9,90. Pra poder sair, botar um chinelinho, botar um tênizinho. E dar uma volta por aí. Ele é super prático. Sabe aquela música assim, ó? Paixão cruel desenfreada. É com a Granada, gente. Eu sou apaixonada pela Granada. Aquela hora que você passa assim na Granada, sente aquele cheirinho e fala, ah, gente, não tem que levar. Sabe o quê? Os sabonetes da Granada são maravilhosos. E aí eu já compro assim a trilha, né? Marino é apaixonado por sabonete de glicerina. Eu já não... Pra mim já não funciona tanto e eu curto mais sabonete líquido. Aqui pra casa isso super funciona. E o cheiro é maravilhoso. Eu aproveitei e comprei esse óleo suavizante corporal dessa linha Calêndula. O cheiro é algo assim indescritível. Não dá pra te dizer o cheiro maravilhoso que é. E o mais legal é que ele é em spray. Então você, ó, passa no corpo, dá aquela... Passa na água assim. Só pra tirar o excesso, você vai ficar com o corpo mega, mega nutrido e perfumado. O kit com seis sabonetes custou R$27,00 e o óleo corporal custou R$25,00. Em novembro do ano passado eu fui chamada pra inauguração da Maria Bonita. Uma loja de produtos de beleza. A sua segunda loja lá em Copacabana. Eu fiz, claro, as minhas comprinhas. Comprei um kit de espuminha pra você aplicar corretivo em áreas menores. Como a área dos olhos ou alguma manchinha que você precise ser bem preciso. E aí essas esponjinhas aqui, olha, elas são ótimas. Essa é a da Playboy e tá faltando duas, porque eu já peguei pra usar. Comprei também esse pó solto da Playboy, que eu estava querendo muito conhecer. Já tinha ouvido falar. Muita gente falando que esse pó é ótimo, que ele tem excelente cobertura. Quem acompanha o canal já deve ter visto que eu falei de uma máscara da Tango. Vou deixar aqui em cima nos cards a resenha que eu fiz da 2 em 1. Agora a proposta é eu experimentar outra máscara da Tango. E essa aqui é uma em 4D, também 2 em 1, que alonga e dá volume. Vai ter também resenha de uma nova base e que eu já ouvi falar muito bem dela, que é a Dalla Makeup. E aí, olha, essa base aqui tem muita gente falando que ela é muito boa. E aí eu fiquei super curiosa, então aguarde resenha. Aqui no canal tem a resenha da base líquida da NYX, que é uma base em conta-gotas. E ela foi uma base que algumas pessoas falaram que o preço não estava lá muito legal. Aí tratei de comprar lá na Maria Bonita a base conta-gotas, dessa vez um produto nacional da Vult. Então eu vou estar experimentando essa base e aí eu vou fazer um comparativo com a da NYX, pra gente tirar dúvida. Afinal, vale a pena ou não vale a pena? Qual é a melhor? Combinado? Máscara de ouro, porque ouro a gente não tem, mas a gente tenta até na máscara botar na cara. A máscara de ouro, ela é da Face Beauty Professional e tem como proposta vitamina C e colágeno. Bom, eu vou experimentar qual é a sensação de passar ouro no rosto, com ouro na cara e depois eu conto pra vocês. E por último, foi esse sérum aqui da Ruby Rose. Ele vem aí como uma proposta até com a opção de Pro Age. Ideal assim, olha, pra nossa pele madura. A proposta é elasticidade, firmeza e hidratação da pele. E pra finalizar as comprinhas acumuladas, hoje eu passei lá na Bela Ferraz. Eu acabei comprando o produto da Salon Line, que são os cachos radiantes. Esse aqui tem por objetivo e proposta, conceder brilho aos cachos. Então eu comprei o condicionador e o shampoo. E essa duplinha me custou um R$14 e o outro R$13. Tem uma máscara da WIDICARE que é muito conhecida pelo seu poder de nutrição, que é Sete Olhos. E aí eu encontrei o shampoo dessa linha Sete Olhos com essa mesma proposta de nutrição e eu escolhi pro meu filho usar. E por último, um produto de maquiagem que eu estava super curiosa em conhecer, até pela naturalidade que ele proporciona e também pela praticidade, né? Que é esse lip color, que é um batom que fica nesse frasco que parece mais um esmalte, mas que tem a proposta de deixar os lábios assim com aquele vermelhinho de saúde. E é totalmente líquido da DNA. Então é isso. Essas foram as minhas comprinhas. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, não deixe de curtir e se inscrever no canal. Pra isso, basta clicar no botão vermelho, inscrito e inscrever-se que se encontra aqui, ó, embaixo desse vídeo. Grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto